MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA nº 15 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lidesuz e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Como estamos na quadra natalícia e aproximar-nos, enfim, do final do ano, decidimos acabar esta temporada com uma MISCELÂNIA inteiramente dedicada ao Natal, pelo que trouxemos, uma série de curiosidades sobre este tema e sobre como o Natal foi celebrado em Portugal. E isto, claro, para além das efemérides do próprio dia 25 de dezembro, que poderíamos estar aqui a lembrar, por exemplo, o 25 de dezembro do ano de 800, quando Carlos Magno foi coroado Imperador dos Francos, ou em 1525, quando Vasco da Gama morreu em Cuxim, já vice-rei do Estado da Índia, ou ainda o 25 de dezembro de 1642, o dia em que nasceu Isaac Newton, que viria a revolucionar a física, como sabemos, ou ainda, por exemplo, o 25 de dezembro de 1914, quando os combates na frente ocidental pararam para os soldados conviverem um pouco. Sim, haveria acontecimentos para encher várias MISCELÂNIAs, mas, para começar, temos que ter em atenção que o Natal, como o conhecemos, é uma construção bastante moderna. A celebração do nascimento de Cristo, chamada Natividade, é um elemento que está associado aos dias 24 e 25 de dezembro, há mais de um milénio. Mas muitos outros, como o Pai Natal, o Presépio, a Árvore de Natal, foram surgindo em épocas diferentes. Claro, aliás, relembremos que a data 25 de dezembro é uma data apenas escolhida, no século IV, para ser este dia da Natividade, como acabaste de dizer. Aliás, aproveitando, como sempre, as antigas festas pagãs do solstício, como falámos, por exemplo, no episódio 17 do podcast, sobre os calendários e a contagem do tempo. E é importante reter, sobretudo, esta ideia da cristianização dos rituais pagãos, porque é aquilo que permite compreender, realmente, este tipo de festividade cíclica. Exatamente. E, aliás, nos primeiros séculos da cristandade, a igreja percebeu que era muito mais fácil cristianizar estes rituais do que tentar erradicá-los, porque eram costumes de origem pagã, claro, que estavam muito enraizados no seio das populações. Claro. E, por isso, 24 e 25 de dezembro passam a simbolizar a Natividade, o nascimento de Cristo, e não a aproximação do solstício de inverno, ou de um novo ano. Aliás, os cantares ao menino, as janeiras e os reis, que hoje se cantam, têm origens, precisamente, nessa tradição pagã, que acabou por ser cristianizada, com, aliás, muito sucesso já no período medieval. No Portugal da Idade Média, claro, estas festas religiosas quebravam a monotonia do dia-a-dia, e no inverno, uma estação, claro, particularmente parada, já que não era possível cultivar os campos. O Natal era rei, era a festa mais importante. E o inverno era sempre um período difícil para as populações. Viviam, sobretudo, a agricultura, e, portanto, o Natal acabava por representar um tempo de maior fartura, antes dos meses duros que, claro, vinham antes da primavera. As celebrações eram feitas em torno da mesa, com família, amigos, jogos, danças, canções e trovas, com maior ou menor fartura de comida, dependendo, claro, se estamos a falar da mesa do rei, de um mercador ou de um camponês. Mas nas igrejas, a data era celebrada com maior solenidade, com devoção. Jogos e canções ficavam à porta. Ali não havia lugar para o riso. Aliás, entre o dia de reis e o início da quaresma, podia haver celebração, sim, mas nunca durante o Natal, nunca dentro de uma igreja. A partir do século XIII, havia, sim, representações de presépios vivos, com homens, e sempre homens, sabemos que é assim que se vai manter até bastante tarde, a representar cenas de natividade, como a chegada dos reis magos e a oferta ao deus menino de ouro, incenso e mirra. E são, precisamente, estas cenas da natividade que vão ser, também, muito representadas na arte, em particular na pintura dos períodos medieval e moderno um pouco por toda a Europa. E, sem esquecer, os famosos presépios barrocos, por exemplo, de Machado Castro, sendo um dos mais famosos, aquele na Basílica da Estrela, em Lisboa, que mostra, lá está, uma grande diversidade de figuras à volta desta mesma cena do nascimento de Cristo. E, aliás, claro, convidamos todos os nossos ouvintes a passarem pela Basílica da Estrela por ver o monumental presépio, constituído por mais de 400 peças, o que é algo fabuloso. Sem dúvida. E quem fala de presépio, fala da árvore de Natal, que não é, na realidade, uma invenção ou sequer uma tradição de origem portuguesa. Mas, bem, lá está a importada do norte da Europa e, neste caso, por uma personagem que nós conhecemos, que é o rei Dom Fernando II, marido de Dona Maria II, e que atras, precisamente, em meados do século XIX. Temos a primeira referência por volta de 1844. E que, no entanto, demorou muito tempo a enraizar-se na população. Veja-se que, nas décadas de 1950, 60, não era assim tão comum ver pinheiros de Natal nas casas portuguesas. E isto também, sem esquecer que, originalmente, este pinheiro é um rosquício também, lá está, das festas pagãs nórdicas do solstício de inverno, como não poderia deixar de ser. É também daí, do norte da Europa, aliás, que vem também a parática de se colocar coroas verdes à porta, como, hoje em dia, já é mais comum ver-se. E isto contrasta tudo com o sul da Europa, onde a centralidade é dada a estes presépios, à consuade, isto é, ao jantar de Natal, e à missa de Natal, também conhecida como a missa do galo. E o mais próximo que temos, e que ainda se faz em algumas localidades em Portugal, é o madeiro, isto é, a queima de uma árvore no largo principal da localidade, na noite de dia 24. E o bacalhau não saia de Natal? Sim, claro, sem esquecer o bacalhau. Mas, curiosamente, o consumo do bacalhau, e sobretudo a ideia de que o bacalhau é o prato principal da consuada, não é uma coisa assim tão antiga como às vezes se pensa. Ainda nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, muitos autores faziam referência de que, no norte de Portugal, se comia o bacalhau, e no sul, sobretudo de Lisboa para baixo, se comia o peru. O que é ainda mais curioso, porque normalmente temos a ideia de que o peru é uma importação recente, até americana, que vemos nos filmes. Mas não, era uma tradição até bastante antiga no nosso país. E isto tudo para dizer, claro, que aceitamos convites para jantar um peru de Natal. Ou um bacalhau, já que a este respeito, pelo menos, não somos muito esquisitos. Sim, claro. E já que falamos de consuada, importa relembrar uma autêntica festa de romba, que teve lugar no Passo da Alcáceva, portanto, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, no Natal do ano 1500. Os protagonistas foram o rei Dom Manuel, de quem aqui já falámos, e a sua segunda mulher, Dona Maria, com quem tinha casado, diga-se, há poucos meses. E foi precisamente por isso, por o casamento ser recente, que tentou impressionar a rainha com uma celebração muito espetacular para os padrões da época. Ora, os festejos começaram com as cerimónias religiosas, como seria de esperar, e entre o dia 24 e dia 25 de dezembro foram celebradas 5 missas diferentes, nas quais os reis participaram, incluindo, claro, a missa do Gaud, que já falaste, que terminou às 2 da manhã do dia 25. Entretanto, no dia 24, o rei e rainha passaram praticamente o tempo todo separados, o rei rodeado dos seus cavaleiros, inclusive enquanto comia, e a rainha rodeada das suas damas, e ocasionalmente também da sogra, o que naturalmente contrasta com o nosso Natal, em que geralmente a família está toda reunida numa só sala. A grande celebração acabou por ficar reservada para o dia 25, com o salão principal dos aposentos do rei, que, como sabemos, eram separados dos aposentos da rainha, a ser decorado e preparado para a ocasião, e às 8 da noite, a rainha foi convidada a entrar nesse salão depois de horas e horas de preparação dos momos. E estes momos eram máscaras ou disfarces exóticos que serviam para fazer rir ou impressionar o público, consoante a ocasião, e esta palavra acabou por dar nome a estas encenações, que eram uma espécie de teatro ligeiro, e eram muito comuns em festas da época. Ora, nesta ocasião participaram não só o rei, mas também a mais alta nobreza do reino, e, sensivelmente, entre as 8 da noite e a meia-noite e meia, decorreu esta encenação de momos, que contou, como disse, com a participação do rei, rodeado de 20 cavaleiros, cada um com o seu disfarce, que deram, logo para começar, duas voltas ao salão sempre a dançar. Portanto, logo um bom exercício para abrir o apetite. Posto isto, o rei, ainda disfarçado, juntou-se à rainha e assistiram juntos ao resto da encenação, que contou com uma muito interessante miscelânea, digamos assim, de temas clássicos, bíblicos e presentes à época, como, aliás, também era costular. A rainha foi o centro das atenções, todas as encenações foram-lhe dirigidas, lá está, o rei a tentar impressionar, e os momos foram comunicando com a rainha por intermédio de bilhetes que lhe iam sendo oferecidos. Assim, entre cenários fantásticos e carros alegóricos, entre dragões, gigantes e o próprio cupido, foi sendo delineada a política imperial manuelina, com bastantes referências à cruzada em Marrocos ou à expansão na Ásia, que, como sabemos, estava a começar. Dona Maria viria, aliás, ao longo dos anos seguintes, a apoiar plenamente esta política imperial do marido. Portanto, é possível que esta encenação tenha sortido um certo efeito ao convencê-la. A noite terminou, como disse, depois da meia-noite, com o rei e rainha a dirigirem-se aos aposentos daquela, onde se aram e, posteriormente, dormiram juntos, algo que não tinham feito no dia anterior, talvez, desta vez, para tentar dar origem a um futuro herdeiro da crua. Sim, depois também de tanta antecipação e depois de tanta festa, também seria normal que tal acontecesse. Sim, seria uma conclusão, seria uma conclusão expectável para o fim da festa. E como é que sabemos tudo isto? Sabemos-o porque dispomos de um documento muitíssimo importante e muitíssimo interessante, que é um relatório do embaixador castelhano em Lisboa, Ochoa de Izazaga, que escreveu aos pais de Dona Maria, os reis católicos, uma carta extremamente detalhada sobre as festas e sobre a participação da rainha. E também inclui a parte que referi de o rei e a rainha dormiram juntos. Portanto, não estou aqui a inventar nada. Claro, claro. E claro, no meio de todas estas festas temos cupido, mas não temos pai natal. Esse, nem vê-lo. Claro, o pai natal, como conhecemos, aliás, é um resultado de várias histórias e lendas, de onde a principal é a de São Nicolau, um bispo grego do século IV, cuja festa recai a 6 de dezembro, e aliás, onde ainda é comemorado, por exemplo, no norte da Europa, e onde também continua a haver a distribuição de prendas nesse dia. E sem esquecer também o papel de marketing da Coca-Cola, que ajudou também a fixar a imagem vermelha do dito. Mas já que falavas da cor de portuguesa, e terminamos com esta última curiosidade, circula muito na internet esta invenção de que Dom João IV, o rei Dom João IV, seria o autor do Adesta Fidelis, uma das músicas mais populares e conhecidas, aliás, de Natal. E isso, na realidade, não passa, lá está, no mito da internet, como tantos outros. Na realidade, o próprio estilo musical é incompatível com os meados do século XVII, e a mais antiga referência deste hino é de 1740. Isto não quer dizer que Dom João IV não fosse o autor de várias músicas e tivesse conhecimento nesta área musical, mas atribuir-lhe a autoria quando não há qualquer fonte, vestígio ou indício que aponte para aí, isso já é, enfim, dar um passo maior que a perna. Sim, claro, mas não é um facto escondido, não é? Claro, exatamente. E para concluir, sugestões de leitura? Bom, infelizmente, estamos numa época baixa, digamos assim, de publicação de obras, recentes de história, do jeito que esta semana não recomendamos nada, recomendamos aquelas que já recomendámos na semana passada, mas eu sei que tens uma recomendação não de leitura, mas de visita, não é? Aos nossos ouvintes. Eu recomendo uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, onde até dia 19 de abril de 2022 está exposta a armadura dita de Dom Manuel, uma armadura que veio do Museu de L'Armé em Paris, em França, e que é atribuída a Dom Manuel, mas sem um estudo a fundo, que esperamos seja realizado em breve, não é possível atribuí-la com certezas. E de resto é uma peça muitíssimo interessante e vale bem a pena uma visita. E pronto, por hoje é tudo. Esta última Michelinia encerra, assim, esta primeira temporada do podcast que iniciou o ano passado, em novembro de 2020, e fazemos agora uma semana de pausa e regressamos então com um episódio já em janeiro de 2022. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Temos sempre o nosso e-mail à disposição, falandohistoriapodcast.com E é tudo. Boas festas e até à próxima. Boas festas e até para o ano.